Na noite, na orla aqui da capital, no bairro de Tambaú, o corpo de bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e controlar as chamas. Ainda não se sabe o prejuízo e também nem as causas, né? Se foi um curto-circuito, se foi um fogo aí criminoso, né? Um incêndio provocado. Mas chamou muito a atenção. Já era um pouco tarde da noite, mas mesmo assim havia muita movimentação ainda na orla. Chamou bastante a atenção e a gente vai seguir ao longo da manhã de hoje buscando também mais informações sobre o acompanhamento do corpo de bombeiros, tá? 7 e 27. Seguim!